Ai, pita não, não, de diminuir esse 15, caralho Vem por cima de mim, tchereca Sobe por cima de mim, tchereca Vem por cima de mim, tchereca Sobe por cima de mim, tchereca É certa por cima, gostoso Na sequência doce, destrepa É certa por cima, gostoso Na sequência doce, destrepa Sentiu trepa, sentiu trepa, sentiu trepa Sentiu trepa Pita não, de diminuir esse 15, caralho Vem por cima de mim, tchereca Sobe por cima de mim, tchereca Vem por cima de mim, tchereca Sobe por cima de mim, tchereca É certa por cima, gostoso Na sequência doce, destrepa É certa por cima, gostoso Na sequência doce, destrepa Sentiu trepa, sentiu trepa Sentiu trepa Tchereca 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 Incasas Incasas